Olá, nesse vídeo vamos resolver a questão que eu passei no vídeo passado, que era uma questão para determinar se o aluno estava aprovado ou reprovado com base em três notas. Então a gente vai fazer agora aqui a solução daquele problema utilizando a linguagem MQL5. Para tal, estamos utilizando um script, que é um tipo de arquivo aqui da linguagem MQL5. A gente tem os arquivos de robôs, de indicadores, mas a gente estava utilizando o script. Então eu cliquei aqui, depois vim em novo e então script, avancei, dei um nome ao script e temos aqui um novo arquivo que só tem essa função, onStart. Então é dentro de onStart que a gente vai programar a nossa estrutura do nosso código. Por exemplo, antes de começar, eu só quero mostrar aqui um ponto importante que é o seguinte. Eu vou compilar o arquivo, ele compilou normalmente, não teve problema algum. Se eu tentar colocar aqui um if, alguma coisa, if 5 maior que 2, por exemplo. Se eu tentar compilar agora, veja o que acontece. Eu tenho essa mensagem de erro, porque eu não posso declarar na posição global esse tipo de estrutura if. A estrutura if, for, while, todas essas estruturas, elas precisam estar dentro dessa função, que tem um escopo próprio para trabalhar com essas funções. aqui dentro, nessa parte global, que depois a gente vai ver a referência sobre isso com mais cuidado em próximos vídeos. Eu não posso colocar if, for, while, enfim. Então você já entendeu. Agora se eu colocar aqui, olha, if, por exemplo, deixa eu até pegar o mesmo valor, né? Vou dar um ctrlX aqui para colocar dentro. Veja que essa mesma estrutura aqui dentro da minha função onStart vai funcionar sem problema algum. Veja, vou compilar, está vendo? Sem problema algum funcionou. Mas, claro, isso aqui não é o nosso interesse, é só uma observação. Vamos para a solução do nosso problema. O nosso problema é obter três notas de prova de um aluno, calcular a média dessas três notas, ver se essa média é maior ou igual que esse valor 5 aqui. Se for, a gente coloca aprovado. Se não, a gente coloca reprovado. Pois bem, vamos ver agora a solução. Então, o que é que vamos fazer? Vamos colocar aqui, olha, double. Vamos dizer que a variável, que as nossas variáveis vão ser média. Vou colocar aqui, olha, nota 1, nota 2, nota 3. E também a média do aluno. Não descora aluno. Se eu fizer isso, tranquilo. O que é que eu estou fazendo? Definindo que cada uma dessas variáveis vai ser do tipo double. Não estou atribuindo valor ainda a essas variáveis. Vou fazer isso já já. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que a média é a minha média de referência. Eu já coloco aqui, olha, média igual a 5. Isso aqui é a minha nota, né? A nota de referência que se a média do aluno, no caso, essa média do aluno for inferior a 5, o aluno está reprovado. Então, aqui eu vou botar média de referência. Tudo bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar nota 1 como sendo um valor qualquer. Por exemplo, a nota 1 do aluno foi de 5,5. Vamos botar. Agora, a nota 2 do aluno, eu vou colocar que foi de 7,0. A nota 3, já venho aqui para baixo, foi de 4,5. 4,5. Pronto. Então, agora eu já tenho a declaração das notas, né? Tenho a minha nota média de referência e vou fazer agora o cálculo da minha nota média, que é essa variável daqui, olha. Então, o cálculo da minha nota média vai ser igual a quê? Vai ser igual a nota 1, nota 1, mais nota 2, aqui, mais nota 3. Tudo isso dividido por 3, porque isso aqui é a fórmula da média. Pois bem, eu pego de maneira geral esses valores. Veja que eu não estou colocando 5,5, 7, 4,5, não. Estou colocando a variável, né? Que é a caixa que armazena esses valores. Então, coloquei aqui para ficar de uma maneira mais ampla, mais geral. Então, a partir disso, o que é que eu posso fazer? Eu posso botar um if e agora começar a averiguar, a avaliar, né? Se essa nota que o aluno tirou, ela é superior ou igual que essa média de referência, que é a média que eu quero saber. Se essa nota do aluno, posso até espaçar assim para ficar mais fácil de visualizar. Se essa média do aluno, né? A nota média do aluno for superior a isso, significa que o aluno está aprovado. Eu vou printar. Atenção que o P é maiúsculo. Muita gente não coloca P maiúsculo e tem problemas. Olha, print. Então, eu vou botar assim, aluno aprovado. Sempre colocar a ponta e vírgula no final. Pronto. Se isso acontecer, aluno aprovado. Else, caso contrário, eu não tenho outra alternativa. Se eu tivesse outra alternativa, se eu tivesse condição de recuperação, por exemplo, eu colocaria um if, else aqui. Mas como eu só tenho ou aprovado ou reprovado, então aqui no caso vai vir de imediato o aluno está reprovado. As aspas duplas, vamos colocar aqui. Aluno reprovado. Pronto. Apenas isso. Veja que fácil. Com isso, já temos o nosso algoritmo resolvido. Já temos a solução de um possível problema para essas condições de notas aqui. Vamos agora compilar. Olha aí. Erro nenhum apareceu. Se eu agora for lá no MetaTrader, eu vou ver se o aluno está aprovado ou reprovado. E eu posso até colocar aqui, olha, a média, com média, com média. Vamos colocar assim, vírgula e colocar o valor da média do aluno. Só para ficar mais explicativo. Vou copiar essa parte. Pronto. Vamos compilar e ver lá no MetaTrader. Estou aqui com um ativo qualquer, né? Isso não tem importância. A mesma coisa do time frame não tem importância. A gente só quer ver o nosso script. Eu chamei de avalia nota, dei o nome para o meu arquivo. E agora clico, arrasto, solto aqui e pronto. Aluno aprovado com média 5.66. Pronto. O aluno foi aprovado. Vamos agora colocar condições de notas para o aluno não ser aprovado. Então, a gente observar aqui, aluno reprovado. Vamos ver. Então, eu venho aqui, vou mudar esses valores. Vou botar, por exemplo, que o aluno aqui tirou 1. Aqui tirou 2. E aqui ele tirou meio. Então, agora a condição vai ser de aluno reprovado. Vamos fazer a compilação e observar lá a nota. Então, está aqui. Eu vou até limpar essa tela. E agora vamos visualizar o resultado. Olha aí. Aluno reprovado com média 1.33. Está vendo? Bem tranquilo, né? Para finalizar esse vídeo, eu vou só mostrar uma condição de arredondamento. Está vendo que esse número daqui tem 1.333, uma dízima periódica. Vamos supor que eu só queira 3 casas decimais. Observar 3 casas decimais aqui. Não quero deixar tudo isso. Todos esses números. Então, como é que eu faço para colocar no MetaTrader? Vamos ver lá. Eu venho aqui, olha. Tem uma função que eu boto. Double. Olha, DoubleToString. Então, DoubleToString é uma função que vai pegar esse meu Double. O nome já está dizendo. Para um String. Vai transferir para um String. E esse dígitos, agora eu boto uma vírgula aqui. Esse número de dígitos são o número de casas que eu quero, decimais, fazer o arredondamento. Fazer lá a minha apresentação. Transformar em um String. Então, eu vou botar só duas casas decimais. Então, agora eu estou pegando um Double, que é esse número. E estou transformando para um String aqui. E estou arredondando nessa casa 2. A casa que é a casa decimal. A segunda casa decimal. Então, eu boto o Double aqui. O String, a mesma coisa. Vírgula 2. Compilo o código e visualizo lá. Vamos limpar aqui. E agora, observar. Está vendo? Arredondado. Bem legal, não é verdade? Pois bem. Espero que você tenha acertado essa questão. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Também comente se você conseguiu fazer. Se eu tenho uma ideia. Se você está evoluindo bem com os assuntos. Se você está gostando da velocidade. Se você está gostando da forma que eu estou passando o conteúdo. Enfim. Por favor, deixe aí a sua avaliação. Críticas, sugestões. E aguardo você nos próximos vídeos. Até mais.